Música Voltamos com o programa Abrindo a Bíblia e nesse momento nós estaremos lendo por cada pedido de oração por aquelas pessoas que ligaram temos muitos pedidos, muitas pessoas pedindo oração para sua família por problemas de briga, problemas de vício, problemas de separação nós vamos estar lendo alguns pedidos e eu quero dizer que talvez você não tenha ligado, não tenha conseguido ligar mas nós estaremos também juntos orando pelo seu problema, pela sua dificuldade talvez você está pensando em desistir do seu casamento talvez o desafio está sendo muito grande talvez você não tenha mais força para lutar eu quero dizer que em nome de Jesus você vai receber força você vai se levantar sim e Satanás não vai entrar na sua casa e destruir a sua família ou talvez você pense que já está destruída mas quem dá a última palavra é o Senhor nosso Deus a Sueli, ela pede oração pela sua família porque está tendo muito problema de briga, de discordância e ela pede paz para o seu lar querida Sueli, em nome de Jesus que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus que é o Príncipe da Paz ele entre na sua casa nesse momento e reverta este quadro também tem a Soraya ela pede oração pela sua família que o Senhor possa libertar e trazer paz no seu lar a Márcia também ela pede oração por sua família pela sua vida espiritual ele é lá do Rio de Janeiro também tem a Luzia daqui de Manaus ela pede oração pela Isabel ela está internada e precisando de uma cura ela não está falando e nem andando querida Luzia, creia que o médico dos médicos ele está lá com ela nesse momento e vai levar a cura repreendendo sobre o corpo da querida Isabel também tem o Luiz ele é daqui de Manaus e ele pede oração por porta de emprego ele precisa que Deus abra uma porta em nome de Jesus, irmão Luiz que o Senhor possa nesse momento abrir a porta que está fechada para você a Maria Aldalice ela também é de Manaus e ela pede oração porque ela está com uma enfermidade que aos olhos do médico é incurável mas o médico dos médicos, querida Maria Aldalice pode curar a sua vida essa enfermidade a Samara, ela pede oração pelo Samuel ele precisa de libertação precisa de salvação também tem a Clemilda ela é daqui do Amazonas e pede oração pela sua saúde pelo seu útero também tem a Neida a Neida, ela pede oração para que Deus coloque mais amor no coração dos seus filhos e que eles possam ligar e visitar a Neida olha, se vocês talvez estivermos vendo os filhos da Neida nesse momento ligue para a Neida para sua mãe ligue para os seus pais ame os seus pais honre os seus pais em nome de Jesus e também tem a Rita ela pede oração pelo Virgílio para a sua vida nós queremos orar junto agora feche os seus olhos se você puder onde você estiver ou coloque a mão na sua enfermidade coloque a mão estenda a mão na sua casa no seu lar e crendo que o Senhor nesse momento vai trazer cura, libertação restauração força para a sua casa para a sua família Senhor nosso Deus e nosso Pai em nome de Jesus Cristo Deus nós clamamos a Ti nessa hora Pai, existem famílias pelo Brasil Senhor existem pessoas Pai que estão Senhor acometida de enfermidade acometida Senhor de um problema na família de separação de briga de contenda de falta de amor pessoas que estão desempregadas ó Senhor são tantos desafios que nós enfrentamos no dia de hoje mas nós nos colocamos Senhor como esses homens Pai que foram inspirados por Ti venceram Senhor e nós também somos mais do que vencedores porque a Tua palavra diz da mesma forma que eles se tornaram homens famílias benditas famílias abençoadas nós profetizamos sobre cada família sobre cada lar sobre cada homem sobre cada mulher sobre cada filho sobre cada filha a restauração Senhor neste momento nós Te pedimos que haja luz que haja o poder do Espírito Santo que nós Senhor possamos trazer a manifestação do Teu reino sobre esta terra ó Deus é o que nós Te pedimos e crendo que a Sua palavra Senhor se confirmará em cada vida em nome de Jesus nós estamos terminando com o programa Abrindo a Bíblia e nós estaremos se Deus permitir nos próximos juntos para estarmos compartilhando a palavra de Deus com você Deus abençoe e até o próximo programa se Deus quiser novas mais mais paz de Deus pra mim para a Bíblia a Bíblia Amém.